E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Ontem nós tivemos a nossa luazinha de sangue. Eu farmei algumas coisas, hoje é dia 37. Nós vamos começar a lidar com... Acabou do cair um airdrop, onde é que ele caiu? Então vamos lá pegar, né? Apesar de andar fraco isso aqui pra caramba, né? Deixa só o pontinho vermelho aqui. Depois a gente vai lá e pega. Muito bem! A maioria das coisas acontecem a partir do level 120 aqui no Darkness Falls, quando a gente está jogando junto com o Sorcerer, né? Principalmente na classe de tecnologia, né? Agora nós já podemos liberar aqui, que era no... Isso aqui no level 150, isso aqui 175. Isso aqui no level... 125, a gente podia liberar as injeções, né? E também liberaria aqui a granada de pulso. Se vocês olharem aqui, a granada de pulso não está liberada ainda, né? E nós vamos liberar agora... Ah, eu fiz a forja, já era perfeito essa fusão forja há algum tempo, né? Eu não fiz, ia deixar de fazer hoje, mas eu fiz ela antes. Nossa, ela vem trancar toda a porta aqui pro troço mais grande, mais largo, mais comprido, mais fino. Agora me atrapalhou com essa forja aqui, Tchê. Eu já tinha preparado esse lugarzinho aqui pra ela. Então tá aqui, então, né? Vamos ver o que ela vai aqui dentro. Ela vai todos os equipamentos normais, né? E ela queima com o quê? Tá, aqui que nós vamos fazer o urano enriquecido, que a gente foi minerar esses dias, né? Vamos pegar aqui, isso aqui eu acho que não serve pra outra coisa, sabe? E vamos botar fazer pra nós poder fazer as pulso e granada agora, né? Ela não precisa de nada, é uma forja de fusão, né? Ela vai fazer pra nós, claro que tá demorado ali, porque faltou alguns itens. Vamos ver se eu tenho alguns itens aqui em cima. Mas não precisou nada de mod ali, o Ceziro, né? Porque ela foi assim, só no amor, né? Deixa eu botar esse aqui por enquanto. Cadê a big forja? Não tem o tanquinho pra botar o tanquinho fora, né? Ok. Vamos botar pelo menos um aqui, né? Pra derreter um pouquinho. Já já começou a estar, saiu dois aqui, urano enriquecido. Bom, estamos fazendo, então, urano enriquecido pra fazer a nossa granada de pulso, né? Vamos liberar, então, a nossa granada de pulso. Aqui em tecnologia. Vamos botar, então, mais um ponto aqui. Então, tá liberada a granada de pulso agora, ó. Se eu olhar aqui, vai parecer que ela tá liberada. Ok, né? Muito bem. E aqui liberaria... Não interessa muito pra nós, né? Mas liberaria, desblocaria os Recipe Laser Carabiner. E o Graffiti Tier 41 por tecnologia. Eu acho que o ponto que eu botei ali já liberou, né? Advance Cutter. Ah, é o segurança do Master Segurança que faz. A gente não fez essa vez, mas isso aqui devolve as balas da M60. É importante, né? Esse Advance também tática, o que vai aumentar o resto dos slots, também é por conta do Master Security. Mas nós também, eu tô usando o Marretão, né? E eu quero usar, a partir de amanhã... Testar, então... O Cassetete de Plaza. Só que ele tem que ter um incremento... Que é o Repelente, né? Acho que não é o Repelente. É o Repelente caseiro. Que ele vai jogar pra longe o zumbi. Aí eu bato, ele vai pra longe, as torretas ficam atirando, né? Então vamos fazer, ele já tá liberado pra nós, né? E vamos botar dentro do... Que esse aqui é um... Que esse aqui, gente? Ele fala, ó. Não fala também, cara? Sucata pode triturar metal. Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Eu quero fazer esse aqui, ó, gente. Provavelmente a gente liberou ali a bateria laser, ó. Mas ela vai 15 urano enriquecido. Porque isso aqui, a bateria... Esse laser battery mod, né? Ele fala aqui que ele tira a regeneração dos demônios. Então isso aqui é importante nós botar dentro do nosso batom. Além de botar pra longe, né? Nós vamos tirar a regeneração de vida dele, tá? Tem também esse aqui que pode fazer, ó, gente. Ele recupera, ó. 50% de chance de retornar esses... Energia céu. Então isso aqui é importante, por quê? Porque energia céu é uma coisa que você gasta muita... Ah, partes mecânicas, partes elétricas pra fazer. Então é importante fazer um desse. Pra você recuperar os tiros que você dá pra atirar nos demônios, né? Isso é tudo coisa, gente, que no final... Faz muita diferença, sabe? Faz muita diferença. Vamos fabricar aqui. Ah, peraí um pouco. É esse que eu queria? Não, acho que não é esse aqui. Tô fazendo errada. Peraí. Ah, é o laser bateria aqui embaixo que eu quero fazer. Também falta os titãs, né? Enriquecido. Por isso que a gente fez isso aqui hoje. Vamos fabricar ele, né? Quatro minutos. Eu já queria testar isso aqui, meu bicho lá, cara. Tá. Muito bem. Nós temos isso que vai pra longe. Vamos ver quantas vai aqui dentro. Eu posso fabricar também o meu bastão de choque, né? Ele vai sair level 71. Por quê? Vamos ver como é que... Quanto é que tá o nosso... Ah, o martelão aquele. Ele já tá level 51. Ok. Porque a gente batendo com a Steph, a gente ganhou blunt, né? Então nós já temos level 53, né? E podemos botar ponto. Agora que ele tá com 88 pontos. Vamos por ponto aqui, né? Ficou aqui level 60. Ficou aqui um ponto, né? Tá. Estamos aqui então com a modificação. Quem que tá lá fora rezando? Eu vou arrebentar pau. Eu vou pegar essa modificação pra pegar de volta. Pra não precisar ficar fabricando tanto, né? Tá dentro da nossa arminha. E agora só falta essa bateria aqui que quero... Isso aqui é pra tirar a regeneração. Vamos ver se já tá botando eles pro lado. Vamos ver aqui. Ah, é nada. Mamãe! Por que que você não tá botando pro lado? Por que que eu não botei aqui dentro? Eu não botei o troço, cara. Aí sim, aí. Vamos ver agora. Ó. Eu não tinha botado o troço ali, ó. Dentro, tá? Boa hora pra testar isso aqui. Vamos ver se o outro já ficou... Eu não tinha botado e queria que fosse jogar pra trás. Quem vai jogar pra trás se não botou o troço, cara? Esse aqui é o que tira a regeneração, né? Será que nós vamos precisar desse aqui pra matar aquele cara lá? Vem cá, rapaz. Tu que é grandão. Toma. Te organiza, rapaz. Te organiza, te organiza. Mas olha quanta vida atira. É bom, gente. Sabe por quê? Porque eu vou ficar brigando entre as torretas, aí o demônio vem me bater, o berremute, eu derrubo ali no chão e fico correndo e derrubo os caras e as torretas ficam caracando. E aí, além disso, ele vai tirar a regeneração de vida, vai ficar bom, sabe? Desespero. Acho que vai ficar bom. Mas para aí, o que deu aqui, cara? Ah, eu estava olhando errado aqui, já estava assim que bateria, louco, tio. Deixa eu guardar as baterias. Já está dando alguma coisa aqui também, né? Vamos fazer algumas granadinhas de pulso, que a gente vai sair com elas na emergência, né? Agora a gente... Já vai dar 29, que esses aqui que eu peguei, ó. Já é o suficiente para nós fazer uma... Agora nós vamos testar direitinho isso aqui lá fora. Vamos levar esse bicho lá para fora, vamos sentar o cacete nele. Não! Não! Vai para reparar o louco da cabeça. Um joga para o lado e o outro tira a regeneração, né? Eu vou correr lá para cima para ver se ele me acompanha. Sai daí, tio. Vem para cá, vem. Vamos ver como é que vai ser o sarceiro aqui em cima. Eu vou manter ele deitado, ó. 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 Eu estou indo por cima, ó. É bom. Vamos levar ele deitado. Eu? Não, ele não... Ele não é... Ele é um águia de 60 nesse cara aqui. Ele não me bateu, gente. Porque eu dou a pancadinha nele, eu jogo para trás. além disso, eu tiro a regeneração de vida dele, então é muito melhor que esse sistema que eu botei, que vocês não acharam? que aquele marretão, derruba no chão não sei, esse aqui o cara vem do olho lá você joga ele pra longe, e as turretas vão fazendo o trabalhinho sujo, é a combinação das duas tecnologias que a gente queria fazer, né? então tá começando a chegar aí já através do bastão, né? que eu acho que vai ser melhor, com certeza com certeza vai ser melhor, e o pessoal que deixou a dica de usar o bastão, mas eu já usava antes bastão, põe pro lado, que as turretas ficam OP, beleza, foi o que o pessoal falou, que o pessoal vai dando a dica, eu também vou indo atrás, né? Põe armadura pra não levar muito dano, né? usa as turretas na lua de sangue usa as roupas do sorcerer pra ficar mais forte, agora vai outras dicas né? que a gente botou dentro da arma pra gastar menos energia e céu, né? e por aí vai são dicas em cima da outra ah, tá ficando fácil, tá? vai pegando as melhores dicas, né? e hoje é de noite amanhã, de manhã nós vamos ver o seguinte vamos ver esse negócio pra nós ficar com a nossa vida mas vamos puxar a nossa vida aí ah, eu queria botar isso aqui, ó gente, ó queria mostrar pra vocês vou deixar pra mostrar amanhã, tá? porque o negócio tá vida também, tá? eu ia mostrar agora por isso que eu tô com 224, tá? tem que fazer subir a vida decentemente a gente vai falar amanhã sobre isso e vamos tomar as injeções vamos ali pegar o o a-drop tá pra cá como não tá funcionando o meu troço, ó até porque onde tá sim a velocidade do copião? eitia nossa por cima Tá uma a perna pro próximo esse end有lla pegu essa veio pegar só pra levar desgosto, né? porque no E além disso, fica muito fácil fugir das brigas também, né? Você rouba tudo. Olha quanta modificação que veio. E é caro essa modificação aqui, ó. 169, 170, 300. Tem um encontro aí. Um encontro, gente. Quer uma ajudinha aí, tchan? Vou botar meu guardião com a brigada de patinho ali. Vai lá. Pega lá. Pega lá, Tóóó. O cara é de faquinha, rapaz. Não te mete de faquinha. Não te mete de faquinha contra os bichos, cara. Fica aí, cuida dele aí. Eu vou embora. Vocês sabem como é que usa isso aqui, né, gente? Depois que você coloca os pontos, a gente já falou. Tu coloca, aperta o botão direito do mouse, né? E aperta a Swift. A Swift só vai. Se tu usar de soda, né? Tu anda muito mais rápido, cara. Não quero nem abrir a você. As coisas mais boas que tem correr assim. É demônio, tudo, tchê. Onde é que tá a minha casa, tchê? Roubaram a minha casa? Ah, não. Eu desmanchei, ó. Bom, então é isso. Hoje a gente fez... Colocou o ponto pra liberar a granada, né? Ah, bugou a textura, porque eu vim muito rápido. Olha só. Cadê minha casa? Roubaram, gente. Fizemos a fusão forja. Liberamos a granada de pulso. E pretendemos usar, então, o casteto de plaza. Vocês viram que dentro dele a gente colocou duas modificações. Eu acho que vai ficar ótimo. Uma joga pra trás, outra tira a regeneração de vida. Amanhã, então, a gente vai fazer esse esquema aí. Das... Vida, né? Pra gente ficar mais forte. Nós vamos ter que ir lá pegar licença. Vamos vir pra casa. Vamos fazer. Vamos testar pra ver como é que fica. E depois é só ir pra frente. Vamos ver se a gente consegue alcançar os 400 de vida. Muito bem, gente. Esse aqui foi um bom videozinho de Seven Days to Die. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai... Cadê minha surreta? Ah, tá ali. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Nossa, que vergonha isso, tia. Valeu.